E aí E aí o pomoura Reveio! 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 Por que você desceu? Não me entendi. Reveio! Tem tranca. Tem tranca. Fala Claire Belmond. Madame Belmond. Humão. Aham. Mas não aconteceu isso, né? Ele não voltou para casa. Eu aviso se vir ou ouvir alguma coisa sobre ele. Obrigada. É muita gentileza. Ficaria muito feliz em saber onde ele está. Sei que ele está por aí. Mas tome cuidado. Pode deixar. Para ver seus produtos. Tem para vender. Bardolfo. Cadê você? Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Maravilha. Pude deixar de ouvir. A senhora mencionou os apoiadores de Rainrock? Sim. Nunca imaginei que seriam tão letais. A propósito. É um prazer conhecê-la. Rainrock e seus seguidores estão acampando aqui. Não dão a mínima para o vilarejo ou nossas vidas. São cruéis. São assim mesmo. Meu irmão Bardolfo ousou desafiá-los. E acabou indo parar no St. Mangus. Já não sei mais o que fazer. Infelizmente conheço bem os apoiadores de Rainrock. Talvez eu possa fazer alguma coisa. Eu adoraria me livrar deles. Mas não quero que você se machuque. Ou coisa pior. Tome cuidado, por favor. Calma, senhora. Não deveríamos beber com medo. Revele-os. Pelo jeito a situação está piorando. É melhor ficar alerta. Ficar alertinha. Só deixar. Só alertinha aqui. Como o acampamento do Runbrock. Exatamente como a Madame Beaumont escreveu. Que bom ser por aqui. Eu não sabia que ela aparecia. vai e vai. Vamos acabar logo. Expelliário. Confirte. Aí da você. Incendio. Confirte. Incendio. e não vou parar de morrer nem eu e o lixo seu sangue tá nas mãos do rembrock e a amiga nossa também né ah o seu chatão o caga regra né Mas ela também está na nossa mão o Cofringo e Sendio. Toma. Até você morrer! Incendio! Nem eu. Ai, que louco! Toma! Colado! Os acampamentos já eram. A Madame Bombom vai ficar feliz em saber. Madame Bombom? Madame Bombom! Ei, ei! Madame Bombom, Madame Bombom! Parece que esse lugar saiu de um livro de histórias. Gorjetas no chapéu, por gentilão. Ah, eu sinto falta do movimento do comércio. Hoje não, Fábio. Boas notícias. Consegui acabar com os acampamentos do Run Rock. Ai, acabou com os acampamentos. Como? Com o fringo. Eu os peguei desprevenidos. Easy. Quando meu irmão voltar, ele vai adorar saber da notícia. É, então. Ele não vai voltar, né? Você salvou o nosso vilarejo, jovem colega. E isso não será esquecido. Ok. Temo pelos outros vilarejos. De verdade. Run Rock e seu bando não são como os outros duendes. É verdade. O que a senhora tem para vender? Yes. O que a senhora tem para nós? O que está procurando? Nada, eu só quero vender as coisas aqui. Uh! Bom. Pronto. Obrigado, senhora. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Meu Deus. Vou usar esse daqui. Espero que ele estava usando já. Caixa legalzinho. nada. Como é que é? Pique. Senhor, agora a senhora me desculpa que eu vou longe pra caramba. Faz isso daqui, hein? Toma! Seja mais rápido, e dream! Pró day! D- klverUL y-kl-kl-kl-kl-kl-kl-kl. Sempre preciso j-kl-kl-kl large. Muitas pessoas j-k-kl-kl-kl, não devo puro vaak oource. Revalho Eu fui para a missão Missão Irmão Eu fui Eu fui para a Toca do Ultrasgo Não fala para mim que é lá Beleza, pelo menos não é a mesma Olho Aqui Inventário Folha de Malva Malentos Estou com dois pontos Beleza Protego Retingir inimigos Olha Ficou Magias De Findo Um Fringo Repulso Lácios Bombarda Nossa, descendo Transformação Agora Vou pegar esse daqui De Findo Agora eu vou pegar O Borante Qual é esse? Audição Duradoura A Sala Precisa Do de Cabeça A Mandrágora A Mandrágora Vou pegar essa da Mandrágora Cate Cate Agora eu vou como? Não sei se vou pegar algum desses das trevas aqui não, hein? Não agora pelo menos Não agora pelo menos Gente Amassamos os caras muito hoje Um pouquinho ou não? Ok, desafios Vamos Combate Uh Trasgo Cinco Trasgos Tira E Som E Sons Oito principais Areva Exploração Tá Feita Bloqueado ainda Segredo de Hogwarts Ah Oi Oito bloqueado Aqui de Campo Sala Precisa Tem coleção Ah, acabei de pegar coisa nova, né? Dependo Tem uma bolsinha Ó Ó Legal Esse aqui, hein? Tá Vamos voltar pro mapa lá que eu já marquei Tem uma bolsinha? Esse aqui, hein? Pelo que eu entendi Você decidiu não entrar na caverna da prófuga Ô Seu babaca Sr. Adlen Recuperei o relógio de bolso de família do corpo do Milo Pelas barbas de Merlin Como você... Eu consegui Na verdade eu nem quero saber Eu nunca mais quero pensar naquela acromântula É ruim Obrigado De nada Fico feliz que a filha do Milo vai ter uma lembrança dele Filha da... Eu também Mesmo com suas ideias malucas O Milo era meu amigo E vai fazer falta Por favor Aceite isso como recompensa Opa, quero O que o senhor tem pra vender? O que o senhor tem pra vender? O que o senhor tem pra vender? Pra nós Milo pode descansar em paz agora Que o seu desejo foi realizado E sua filha tem algo pra se lembrar do pai Nunca me importe em reabastecer o estoque É um prazer fazer negócio com você Uh Esse aqui eu vou pegar, 100% Ah, você vai gostar disso Eu tenho certeza Nossa, mas eu vou botar esse cachorro lá agora Ah, obrigado pela visita É um prazer fazer negócio com você Uniforme de capitão do quadro, vó Roupa de banho detetive Aumento Lua de varinha Peião, mané Peião Cadê o Cachecas? Aqui, ó 44 61 Toma Ó, da Katsuki O Cachecol O Cachecol É É L De cobra Ai, papai As cordas levas também é bem legal Cachecol 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 É O Cachecol É O Cachecol Tengo Cachecol Tengo Eu vou falar Eu vou mandar aí lá, chat Neste momento Tá? E daí amanhã a gente Amanhã ou quarta Nós voltamos daqui, fechou? Vamos ali